Agora, conferir a receita que a família Sela preparou pra gente. Dá uma olhada. E é claro que eu não poderia me despedir do casal sem primeiro aprender uma receita aqui com eles. E o prato de hoje é bem especial porque vai reunir aí a cultura da dona Rose com a do seu xisto. É isso mesmo? O que vocês vão preparar pra gente hoje? Bom, nós decidimos fazer uma galinha caipira, o molde de açafrão e uma polenta, o sistema italiano. Então, foi combinado, a dona Rosidália vai fazer a galinha e eu vou fazer a polenta. E aí, então, aqui vamos falar pro pessoal quais serão os ingredientes que a gente vai usar pra preparar o prato, né? O que a gente tem aqui na mesa, então? Tenho a galinha caipira já cortada nos pedaços. Normalmente eu tempero antes, mas hoje a gente resolveu temperar na hora. Primeiro eu frito o alho e depois eu ponho o temperarisco, já ponho um pouquinho de açafrão e ponho a galinha pra fritar. Depois eu frito a cebola, depois eu faço o molho, coloco a água e faço o molho. E os temperos verdes eu coloco mais no final, quando tá mais adiantado. Legal, então a gente vai começar a preparar essa receita aqui nessa cozinha, porque assim, a gente, esse casal não se desgruda por nada. Mas na hora de cozinhar, é claro, que a dona Rosi prefere fazer sozinha, porque ela diz que ela se concentra mais. E o seu xixo vai lá pra outra cozinha lá fora, preparar a polenta, é isso? Exatamente, vamos fazer a polenta. Então, até que pra começar a polenta, precisa pôr água a ferver, é isso? Sim, mas eu começo com água fria, não começo com água fervendo, porque ela embolota. Então, eu faço com água fria e ela fica bem sortida. Então, enquanto ele vai organizar os pratos lá, organizar os ingredientes lá na outra cozinha, a gente vai começar a receita aqui com a dona Rosi, pode ser? Então, dona Rosi, senhora, começa com fritando o alho, é isso? Sim, eu frito o alho, o doro é ele, né, faz mais o doro. Eu não temperei antes, aí eu ponho o tempero ali, senão. Senão, pode pôr o tempero direto na carne, é isso? Pode pôr, é até melhor, né? E agora a gente tá entrando aqui na outra cozinha, onde o seu xixo já está preparando a polenta, né, seu xixo? Como é que tá os preparativos aqui? Nós vamos começando com água fria e colocando o sal. Já puse aqui o sal, pra temperar. Aí nós vamos pôr uma colher de manteiga, que a finalidade é pra ela não grudar na panela. Aí vamos pondo, à medida que vamos pondo a farinha, vamos mexer, pra ela não embolotar. Aí, à medida que ela vai fervendo, eu vou adicionando uma água, água fervendo, né? E tem que ficar mexendo, senão ela gruda, gruda. E se ela queimar o fundo, daí estraga tudo. Vai levar aproximadamente uma hora. Agora, então, quando seca toda a água aí, o senhor começa a pôr água quente. Aqui vai toda essa água aqui, ainda vai pra... Sim, agora mexe, mistura bem. E a galinha aqui tá quase pronta. E olha quem tá aqui admitido já. O seu xixo fugiu lá da outra cozinha, tá? Porque eles não se desgrudam, né, gente? E veio aqui conferir como é que tá a receita dela. Porque a receita do seu xixo tá quase pronta também, né? Como é que tá lá a sua polenta? Mais uns 15 minutos, ela deverá ficar pronta. Agora que a carne tá coradinha já, né? Aí a senhora vai pôr o açafrão. Aí eu coloco o açafrão. Eu deixo ele dar uma fritadinha. Porque se eu colocar o açafrão na água, no molho, ele fica desfariento, ó. E aí, então, eu tenho que colocar no azeite e dou mais uma fritadinha pra pegar a cor, né? Pra carne pegar a cor. O açafrão, então, tem que colocar a cebola pra dar uma fritadinha. Aí depois que é a cebola? Depois eu coloco a água, né, pra fazer o molho. Depois, quando tá mais cozido, eu coloco tempero verde, as ervas. Dona Rosa, então fala pra gente aí como é que tá. Tá quase pronto? Está pronto já. Já posso desligar, já tá no ponto certo. E como é que a gente sabe quando tá no ponto? Como é que tem que ficar o molho? Não é bem o molho. É a carne, né? Ver se a carne tá boa, se não tá dura, se tá cozida, né? E o molho até eu poderia acrescentar um pouquinho. Ele secou um pouquinho. Se querem comer com a polenta, dá até pra acrescentar um pouquinho de água aqui. Vou deixar mais uma fritadinha e já desligo já. Então a receita aqui da Dona Rosa já está pronta. E a gente vai agora, a Dona Rosa vai comigo, conferir se a receita do seu xisto também tá pronta, né, Dona Rosa? Sim, a receita aqui tá pronta. E aí, seu xisto, como é que tá a nossa polenta aqui, então? Sem dúvidas, tá pronta aqui, ó. Tá bem durinha, bem consistente. É só saborear. Eu despejo em cima de uma tapa. E depois nós cortamos a polenta com uma linha, como antigamente nós fazíamos. E agora chegamos na melhor parte, que é a hora de provar a receita. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pra vocês. Foi um prazer conhecer toda a família, conhecer um pouquinho da história de vocês. Fico muito feliz e muito honrado em poder estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, seu xisto. Obrigado a vocês pela oportunidade que deu pra gente. E mostrar que a gente faz uma polenta também, né? Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, Dona Rosidália. O prazer é todo nosso. Sejam bem-vindos na nossa residência. Olha, não faz muito convite aí, porque a gente volta, hein? Então, vamos provar a receita, então. Bom apetite! Bom apetite! Bom apetite!